Boa noite, estamos começando mais uma aula aqui no nosso espaço democrático intitulado Escola de Ocesana de Fé e Política. E hoje a pauta da nossa aula tem a ver com o diagnóstico da nossa história. Nós vamos falar dos fundadores do pensamento social brasileiro. Até porque na próxima aula nós vamos nos aproximar do tempo presente e para entender o tempo presente, um momento bastante vulnerável que nós estamos vivendo, nós precisamos primeiro entender o percurso da formação do nosso pensamento. Isso é iniciado na década de 20 e 30, quando vários pensadores do nosso país começaram a pensar a partir do Brasil. E não apenas no sentido de pensar a partir dos autores europeus, sobretudo dos autores alemães, ingleses e até norte-americanos. Nós vamos apresentar de uma forma didática a síntese do pensamento, por exemplo, de Gilberto Freire. Nós vamos apresentar a síntese do pensamento de Euclides da Cunha, Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque de Holanda e, finalmente, Florestan Fernandes. Esses autores, alguns mais voltados para um pensamento Weberiano, de Max Weber, tentando pensar mais pelo aspecto culturalista, utilizando a categoria de Max Weber, mas pensando a partir da realidade brasileira. E outros autores vão pensar a partir da categoria de Karl Marx, mas também pensando a realidade a partir do Brasil. E essa discussão, ela ganha uma dimensão especial, sobretudo porque há pouco tempo houveram no Brasil inúmeras comemorações dos 500 anos de Brasil e muitas publicações há 15, 16, 17 anos atrás. E alguns autores da filosofia da política nacional resolveram se aproximar da psicanálise para entender o Brasil, colocando o nosso país no divã. E quando, por exemplo, Renato Janine Ribeiro, um professor de filosofia da USP de São Paulo, ex-ministro da Educação do governo Dilma Rousseff, quando ele colocou o Brasil no divã, ele percebe que nós temos duas coisas muito mal resolvidas com o nosso passado. Muitos anos se passaram, o Brasil ainda comemora a independência, comemora a abolição da escravatura, com datas comemorativas, mas de fato o Brasil não se resolveu plenamente. Ainda há no nosso país pessoas que se julgam superiores a outras pessoas, mesmo que a lei áurea tenha sido promulgada. Então é uma coisa mal resolvida com a escravidão, é uma neo-escravidão. E com relação ao colonialismo, por termos ficado muito tempo dependentes de metrópoles europeias, ainda há um sentimento de inferioridade em relação a outros países, em matéria de independência econômica, política e até mesmo cultural. Então a nossa tarefa de hoje é apresentar a ideia desses autores, considerados clássicos para a sociologia brasileira e que a ciência política, que veio mais tarde, se apropria também, utiliza destas avaliações e destas reflexões. E nessa década de 20 e 30, até mesmo 40, esses autores começaram a pensar algumas problemáticas, como a dependência do Brasil Brasil com a Europa, o colonialismo do Brasil, a questão das raças, quando se dizia isso ainda, e etnias, a quantidade de imigrantes que aqui chegou. Havia um debate muito rico a respeito de deve-se investir no nacional, no brasileiro, no tupiniquim, no nativo, ou deve-se investir na vinda de estrangeiros, até se usava a expressão transplante, sejam eles italianos, alemães, ingleses, japoneses, chineses, com o apoio inclusive do segundo reinado. Então essas discussões aconteceram com muita propriedade na década de 20, 30 e 40 e esses autores resolveram publicar seus ensaios, seus artigos, suas teses, suas dissertações. E é nessa conjuntura que nasce o que nós chamamos de um pensamento nacional, um pensamento propriamente brasileiro. Claro que essa é uma discussão muito cara de quando que nós tivemos de fato uma identidade nacional. Quem discute isso, quem discutiu isso foi o antropólogo, ex-senador Darcy Ribeiro, falando que no Brasil existem vários brasis, em várias configurações culturais. Ele até faz um apanhado histórico, registrando dentre muitas coisas, por exemplo, a ideia do cunhadismo, a ideia da presença dos imigrantes no Brasil. O Darcy Ribeiro tem uma contribuição sui generis ali, de que foi provavelmente com a expulsão dos holandeses dos estados ou das províncias do Nordeste, que nós começamos a ter uma identidade mais ou menos nacional, porque os holandeses eram protestantes, eram estrangeiros, dominavam uma região do nosso Nordeste com muitos engenhos. E quando então a brasilidade começa a se opor a esses estrangeiros, expulsando até por uma questão de dívida, de investimento holandês, começa a nascer uma certa estrutura nacional. Então, o Brasil sempre discutiu essa questão da sua etnia. Nós temos uma dívida muito grande com os nativos, com os africanos e com os europeus. Então, essa discussão de negros, mulatos, brancos, mamelucos, cafuzos, foi discutido por esses autores. Qual região? A região litorânea, a região do interior do Brasil tem diferença? Tem diferença comportamental? Como é que foi a formação social desse povo brasileiro? A influência da religião, a influência do clima, a influência da dominação em si, da administração organizacional de Portugal, no caso. Então, nós vamos tentar gastar aqui uma energia, porque esses autores, eles tentam revelar verdadeiros valores do nosso povo, até mesmo na literatura, e por isso a gente vai citar aqui, já já, Euclides da Cunha, e toda a sua saga, a sua participação, inclusive na famosa Guerra de Canudos. Diferentemente de outros intérpretes do Brasil, porque nós tivemos muitos estrangeiros que pensaram o Brasil, nós tivemos muitos brasilianistas pensando o Brasil, muitos norte-americanos pensando o Brasil, sobretudo pelo viés do Estado Novo e do regime militar, mas esses autores, eles até se apropriam da categoria de pensamento de autores como Max Weber, o sociólogo Max Weber, e Karl Marx, mas eles estão pisando em solo brasileiro, a realidade é nacional. Então, eles vão tentar entender, ou vão tentar explicar, algumas características do nosso atraso em relação a outros países. Por que o nosso capitalismo foi tardio? Por que o nosso desenvolvimento foi tardio? Por que a revolução industrial demorou para entrar no nosso país? Por que nós ficamos muito tempo patinando ali com os mesmos pilares da realeza, no caso da República Velha? Então, diferentemente de outros intérpretes que desaprovavam o nosso nacional, o nosso brasileiro, de fato, estes autores resolveram avaliar, avaliar sociologicamente a importância do nativo, a importância do afro e também a importância do europeu. A obra do Gilberto Freire, Casa Grande e Senzala, foi talvez uma das primeiras obras que dá o tom da conversa. Nós consideramos a Casa Grande, evidentemente, os senhores de engenho, mas, pela primeira vez, se coloca no título de um livro, a senzala. Portanto, que os negros foram importantes, foram os pés e as mãos do Brasil, produziram no Brasil, produzem no Brasil, ou seja, devem ter uma consideração especial. Então, eles não começam a botar a culpa na brasilidade em si, porque é um discurso meio que oportunista para entender as nossas mazelas, os nossos problemas, dizer que o problema é, então, do nativo, o problema é do afro e que a solução seria somente os estrangeiros. Bom, alguns materiais eu gostaria de discutir aqui. Eu gostaria de começar, por exemplo, com um clássico, Caio Prado Júnior, um comunista, inclusive, filho de uma família aristocrática e tradicional de São Paulo, escreveu um trabalho intitulado Formação do Brasil Contemporâneo, e ele que estudou na Europa, ele que conheceu ali interpretações, por exemplo, do nascimento da Alemanha, do nascimento da Itália, enquanto Estado contemporâneo, ele viabilizava que a nossa forma de ter o país, digamos assim, o nosso capitalismo, ele não veio por uma via clássica, por uma via convencional. Nós tivemos alguns atalhos, nós tivemos algumas peculiaridades, ou diria, algumas singularidades. Caio Prado Júnior indica, ao contrário, que nós demoramos para ter, de fato, uma revolução burguesa, como houve na Europa. Porque, como vocês sabem, o conceito de revolução burguesa, ele surge para contestar uma nobreza. E, mais tarde, uma classe operária, sindical, é que vai contestar a classe burguesa. E, no nosso país, nós não tivemos, assim, uma classe burguesa contestando uma nobreza. As mudanças no nosso país, para o bem ou para o mal, vieram pelo alto, vieram por uma via prussiana. Então, a gente não pode considerar isso como uma revolução propriamente dito. Pode ser até algumas reformas, alguns ajustes. Portanto, Caio Prado identifica um problema no nosso contexto sociopolítico, cultural e econômico. A antiga classe dominante no nosso país, ela não sai do poder. Há um acordo ali entre as elites brasileiras, com o advento da República. Cafeicultores se entendem com os militares e se entendem, por exemplo, até com os liberais. Então, Caio Prado Júnior mostra, assim, que a história brasileira, desde quando ela foi iniciada, ela teve uma orientação para atender ao mercado europeu. A gente nunca teve autonomia, de fato, independência, de fato. Nós nunca tivemos a capacidade de pensar por nós mesmos. Então, de fato, havia uma grande relação de dependência com o aparato capitalista europeu. Tanto que pau-brasil, os metais preciosos, a cana-de-açúcar, o próprio café, mais tarde a borracha, atendeu às necessidades do mercado estrangeiro. Então, o Brasil foi, basicamente, uma colônia que atendia às necessidades do mercado europeu, como um acessório, como um objeto, como um instrumento, vamos dizer assim. Então, a ênfase do Caio Prado Júnior é uma ênfase de que demorou para que a gente tivesse, de fato, uma produção própria. Nós pensamos muito com o pensamento de fora. Eu vou já tentar fazer uma relação do Caio Prado com outros autores. Mas, a título de dar o encaminhamento aqui, outro autor que eu já queria dar uma palinha para vocês é, então, o Gilberto Freire. E, logo na sequência, o Sérgio Buarque de Holanda. Bom, o Gilberto Freire escreveu Casa Grande e Senzala, colocou na pauta o negro, é claro, num segundo plano, evidentemente, e daí ele recebeu críticas também ácidas, mas foi o primeiro que reconhece a importância da brasilidade. Isso a gente não pode desconsiderar. Evidentemente, ele estava ainda muito refém de uma família patriarcal, ele estava muito refém do sentido civilizatório, e nós temos alguns pilares muito mal resolvidos, que é o paternalismo, patrimonialismo, patriarcalismo e clientelismo. E o Gilberto Freire não consegue se libertar desse etos, desse pensamento que fazia parte ainda, inclusive da família dele, do Nordeste brasileiro, na década de 20 e 30. Apesar de fornecer um retrato da colônia brasileira, e daí o negro aparece na foto, vamos dizer assim, ele ainda considera a exploração como um carro-chefe. Agora, o Caio Prado Júnior não concorda muito com o Gilberto Freire, ele tem um pensamento um pouco diferente. Caio Prado, por exemplo, significativamente, chega a citar que na colônia a única coisa de fato organizada foi a escravidão. Digamos que os proprietários de escravos tinham qualidade naquilo que faziam. Criaram, de fato, uma empresa escravocrata no nosso país. Bom, mas voltamos aqui no Gilberto Freire. Uma das principais noções desabonadoras chamadas raças inferiores foram eliminadas por Gilberto Freire. Havia um discurso de que a raça local era inferior às raças europeias e que o Brasil era muito propício para a proliferação de doenças infectocontagiosas. Havia até um autor chamado Nina Rodrigues dizendo que o negro tinha propensão para o crime. Então, você tem uma ideia. Nesse sentido, a obra de Gilberto Freire foi vital, foi esclarecedora, porque ele considera a família brasileira misturada. Digamos, o Brasil nordestino, e que não havia raça inferior, não. Ele, inclusive, bateu de frente com alguns nomes da época, como Roquete Pinto, Nina Rodrigues, dizendo que essa ideia de superioridade racial era um mito, foi uma construção e que não tinha nada de científico. E ele tenta provar o contrário justamente escrevendo Casagrande e Senzala. Havia uma leva de autores, inclusive alguns que a gente sempre defendeu, como Oliveira Vianna e Monteiro Lobato, que insistiam na tese de que o Brasil não dava certo, de que o Brasil havia ócio, o Brasil era uma aventura, de que não haviam pessoas sérias no nosso país, e que somente com a vinda dos europeus e dos estrangeiros que o país passou a ser um pouco mais sério. E, contra isso, o Gilberto Freire defende o misticismo, defende o sincretismo, defende essa mistura racial e étnica. Isso é muito importante considerar logo de cara. Outro autor que a gente quer colocar aqui para provocar o teu interesse pela leitura é Euclides da Cunha. Todos nós sabemos que ele sempre esteve vinculado com a República, sobretudo de Floriano Peixoto. Ele era um engenheiro bastante prestigiado, jornalista, escritor, e ele defendia um pensamento de que a República seria realmente a solução para todos os problemas, de que qualquer movimento que distoasse desse discurso republicano deveria ser banido, deveria ser eliminado. E isso que estava se iniciando no Nordeste com seguidores de um monge, um beato chamado Antônio Conselheiro, era entendido pela República como uma tentativa de golpe. Era um golpe monárquico, porque alguns intérpretes entendiam que o movimento de Canudos era um movimento patrocinado por monarquistas do mundo para que a monarquia voltasse a governar o Brasil. Então a República vê com muito maus olhos esse movimento que está crescendo ali na Bahia, com pessoas muito simples, pessoas que lembravam atos dos apóstolos, a organização dos cristãos, de uma vida comunitária, de uma vida socialista, inclusive, muito bem organizada, muito bem gestada. E a República não demorou para demonizar esse movimento e impondo um exército pesado para destruir e não permitir que esse movimento se proliferasse e Brasil afora, porque haviam outras experiências, inclusive aqui na região de Santa Catarina, na região de Contestado. E o Euclides da Cunha foi alçado com a tarefa de acompanhar esse embate militar, fazer o registro disso, fazer uma cobertura jornalística, e disso resulta o seu livro, Os Sertões. E a grande sacada é que o Euclides da Cunha retorna dessa tragédia, desse massacre que os republicanos fizeram com os moradores de Canudos e ele muda, ele volta com uma visão, com uma nova concepção de mundo. Ele volta reconhecendo que esses brasileiros eram heróis brasileiros, esses que estavam em Canudos, reconhecendo a importância do Nordeste, e deixando claro que não era nenhum movimento monárquico, pelo contrário, um movimento de brasileiros querendo viver no Brasil com uma realidade tipicamente brasileira. E é disso que surge o seu livro, então, Os Sertões. Ele acaba reconhecendo a mestiçagem que era considerada por muitos intelectuais como o grande problema do Brasil. Então, essa visão sertaneja, essa visão do homem do campo passa a ser enaltecida por Euclides da Cunha, quando Euclides, por exemplo, deixa de lado essas ideologias colonialistas, racistas, sem nenhuma hesitação, ele deixa claro que o problema não são os brasileiros, que os brasileiros, inclusive, podem ser a solução. Porque havia um discurso que os brasileiros eram eram vadios, não eram pessoas dadas ao trabalho, não tinham uma ética do trabalho, uma ética séria. Então, a novidade do Euclides da Cunha foi de valorizar o Nordeste, valorizar o sertanejo, valorizar o vaqueiro, e a sua capacidade, de apesar de tantas adversidades, sobreviver no Brasil. Há diversidades políticas, econômicas, sociais, naturais. Nós sabemos que o Nordeste, naturalmente, tem uma série de dificuldades, mas que dá para inovar, como aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, na Califórnia, depende de vontade política, depende de investimento, depende de tecnologia. Olha a produtividade do Estado de Israel, olha a produtividade, hoje, do Nordeste. Hoje, as grandes plantações de frutas ocorrem no Nordeste, porque houve um investimento provando de que o problema não era o nordestino em si, e o Euclides da Cunha dá o tom da conversa nesta época. Para este autor, a comunidade de Canudos consegue, bem ou mal, satisfazer as necessidades básicas de milhares de habitantes numa região de Caatinga, no semideserto, onde tinha lá muitos fazendeiros, latifundiários que usavam da violência, da grilagem, para expulsá-los, para assassiná-los, para executá-los, e esse povo, heroicamente, conseguiu criar um processo alternativo, nos moldes locais, assim como quilombos também, os inúmeros quilombos do país. Bom, mas voltando aqui, então, na Casa Grande, do Gilberto Freire, publicado em 1933, que acabou se transformando num marco da cultura brasileira por reconhecer a importância dos afrodescendentes também. O que eu estou querendo ressaltar aqui é de que todos esses autores que eu estou apresentando para vocês mostravam a importância da brasilidade, não ficavam apenas criticando o nosso, entre aspas, nacional. Então, digamos assim, o próprio Darcy Ribeiro fez um elogio a Gilberto Freire. Gilberto Freire foi escrever o Casa Grande Senzala, o livro mais brasileiro dos livros já escritos, porque era o livro que realmente mostrava o que era o Brasil de verdade, o Brasil visto e pensado por brasileiros, genuinamente brasileiros. Na década de 30, o pensamento predominante era, então, de que nós éramos imprestáveis, havia toda uma eugenia ali nos discursos fascistas e nazistas da Europa, como Mussolini e Adolfo Hitler, e o Gilberto Freire tem a capacidade de enfrentar um discurso diferente, porque a obra do Gilberto Freire foi traduzida para a língua estrangeira e foi lida por estrangeiros, mostrando que o nosso know-how era bom, que nós tínhamos, então, coisas interessantes para apresentar para o mundo também. Casa Grande, primeiro Casa Grande e depois Senzala, representa um sistema econômico, social, político, ainda num viés patriarcal, ainda com escravidão, ainda com carro de boi, ainda com rede, com cavalo, ainda com catolicismo tradicional, ainda com autoridade do pai, mas, pela primeira vez, mostra também a base, também a estrutura, também a parte de baixo, também a senzala. Claro, um livro que mostra a promiscuidade, a proliferação sexual, a mistura sexual, a exploração sexual por parte do senhor de engenho com as escravas, há uma discussão a respeito, por exemplo, das plantações do Nordeste, do catolicismo de rua que havia e de uma coisa que o Nércio Ribeiro já citava, que é o compadril, que é o cunhadismo, que são as relações de parentesco, muito fortes no Nordeste, sobretudo no Ceará, sobretudo na Bahia, sobretudo em Pernambuco. Então, a grande sacada do Gilberto Freire foi mostrar a importância da miscigenação. E isso a gente não pode desconsiderar. Trata-se de uma obra enorme, um grande tratado, e que mostrava, pela primeira vez, aquilo que chamamos de Brasilidade Nordestina. Uma obra transversal, porque ele explorava na mesma obra vários assuntos, tentando mostrar a coesão do Brasil, uma certa unidade nacional do Brasil, uma certa identidade brasileira. Há ninguém mais do que Gilberto Freire as oligarquias... As oligarquias têm uma dívida para com Gilberto Freire, porque ele ainda manteve um sistema patriarcal. Isso foi objeto de crítica pelo próprio Caio Prado e pelo seu amigo Sérgio Buarque de Holanda. Mais ou menos assim, numa conversa informal deve ter tido esse papo. Mas, Gilberto, apesar da sua obra ter sido extraordinária, de considerar a miscigenação, você manteve ainda os pilares de uma sociedade patriarcal, de uma sociedade tradicional, num discurso ainda teoricamente conservador. Essa é a crítica que o Gilberto Freire sofreu por um bom tempo pelos seus interlocutores. Uma outra obra importante e de um autor muito importante, pai do Chico Buarque de Holanda, estou falando então de quem? Sérgio Buarque de Holanda. O título do livro é Raízes do Brasil e nesse livro há um capítulo muito importante chamado O Homem Cordial. Sérgio Buarque, sempre um democrata radical, viveu nos Estados Unidos, viveu na Alemanha por um bom tempo, interlocutor de Caio Prado, de Gilberto Freire, de próprio Sérgio Werneck Sodré. Amigos da década de 20 se afastaram por algumas divergências ideológicas, acabei de falar, um era weberiano pelo aspecto mais culturalista, o outro era marxista por um aspecto mais econômico, mas eles tinham uma afinidade ainda muito grande e havia algumas convergências. Mas, de fato, uma das viagens que Sérgio Buarque fez para o exterior fez com que ele mudasse a sua leitura sobre o Brasil. Então, ele, de fato, se distanciou do Brasil até para enxergá-lo melhor. Isso é próprio de historiadores, antropólogos e até mesmo sociólogos, isso lhe rendeu uma análise muito interessante porque disso nasceu... Primeiramente, ele escreveu um pequeno artigo sobre psicologia brasileira, a princípio, um trabalho na área de psicologia, que depois vai ser o próprio livro Raízes do Brasil. E, nesse material, ele tenta entender o que alguns chamavam de que no Brasil o afeto e a passionalidade era uma coisa muito própria. Que o Brasil tentava, que o brasileiro tentava ter uma familiaridade muito grande na economia, na própria política, uma intimidade muito grande, e que isso teria gerado o discurso de Sérgio Buarque de Holanda de que o brasileiro era um homem cordial. Mas esse homem cordial, bem entendido, não significa um homem manso, não significa um homem ordeiro, significa, sim, um homem que considerava mais o afeto do que a racionalidade. Considerava mais o elemento passional e mediatista do que o elemento de planejamento, do que o elemento de uma conduta racional, uma conduta mais tradicional e mais afetiva do que, propriamente, uma conduta legalista, vamos dizer assim, até porque, ainda hoje, o nosso país tem sérias dificuldades em tratar as questões jurídicas. Então, esta obra do Sérgio Buarque de Holanda, ela é uma obra original, muito debatida, eu quero até, foi publicada, então, surgiu, os primeiros ensaios da década de 30 e a publicação oficial em 36. Sérgio Buarque de Holanda recusa essa visão europeia também, passa a ter uma visão da realidade local e tenta defender ali a necessidade de que nós possamos romper com esse passado europeu. Vamos pensar com cartas brasileiras, com aquilo que nós temos, que é o escravismo e o colonialismo, que no começo da minha fala eu dizia que são coisas ainda muito mal resolvidas no nosso país. Como sociólogo pernambucano, Sérgio Buarque de Holanda também pensou que há no brasileiro então essa ênfase emocional muito grande e que daí os resultados poderiam ser diferentes se nós tivéssemos uma moral mais racionalista. Então, há vantagens e desvantagens, vamos dizer assim, pontos positivos e pontos negativos. Esse capítulo então de raiz do Brasil denominado homem cordial que virou várias obras depois, vários comentaristas, alguns equívocos, alguns lapsos a respeito, porque as pessoas estavam muito reféns ao patrimonialismo ibérico, falando muito mal de Portugal e de Espanha, botando a culpa em portugueses e espanhóis. E o Sérgio Buarque então ele até reconhece a importância e de certa forma a interferência da conduta portuguesa e espanhola, do catolicismo em especial, no caráter do brasileiro. Mas ele tem uma importância quando ele coloca que no nosso país prevalece o personalismo mais do que o legalismo. Essa razão mais sentimental, mais emocional do que legal vai ter um desdobramento muito grande. tanto que disso resultaram frases de outdoor e alguns mosaicos. No nosso país há uma máxima assim, aos amigos tudo, para os inimigos a lei. Meu amigo pode até cometer ilicitudes que eu devo absorvê-lo. Há uma cultura de impunidade. O Brasil tem muito a ver com mãe, com o familismo, com o vínculo de parentesco, com o cuidado, com o compadrio, com o cunhadismo. O sujeito pode até cometer uma insanidade, mas se ele for meu amigo ele vai ser protegido, vai ser protegido pelo Estado, pela coroa. Claro que houve muitos intérpretes que entenderam que o homem cordial era um homem passivo, um homem fácil e não é bem assim. Pouco resistiu, não é de toda verdade. Nós tivemos grandes movimentos sociais, tanto no século XVIII quanto no século XIX, que mostrou essa fúria do brasileiro. E o brasileiro é o enigma. Ele não é muito fácil de ser identificado. Sérgio Buarque de Holanda concebe a cordialidade como a expressão dos vínculos de cunho emotivo característicos das relações sociais. Nós temos ótimas relações sociais, o brasileiro é muito bem relacionado. Essa característica irmana o conceito de um culto da personalidade, o culto da própria autoridade. A gente respeita muito a autoridade. Quando alguém chega da nossa cidade, a gente diz de que família você é, qual é o seu sobrenome. Isso tem um peso muito grande para o brasileiro. Sérgio Buarque de Holanda evidencia, então, a oposição entre as relações de fundo emotivo que ele está constatando, ou de cunho pessoal, típicas do brasileiro, portanto, típicas do homem cordial, e as relações de legalidade. Daí a nossa divergência em pagar impostos, a nossa divergência no direito administrativo, e a nossa dependência ao Estado. Nós somos muito dependentes de um Estado. Para nós, o Estado deve fazer tudo. E a iniciativa privada foi deixada de lado, e isso nos custou muito caro. Isso dificultou a entrada da própria revolução industrial no nosso país e dificultou a entrada da própria modernidade no nosso país. Esse ser polido, esse ser mais sério, esse ser rigoroso, ele quase não existe no nosso país. Nós temos muito do jeitinho brasileiro, da familiaridade, a gente não foi muito educado com as leis da polis, com o patriotismo cívico, nós ficamos mais reclusos no familismo e no particularismo. Nós não temos uma cultura de associativismo muito forte, de cooperativismo muito forte. Então, negando ao brasileiro esta qualidade, ou seja, da legalidade, de pertencer a uma cidade, de cidadania de verdade, de reivindicar os meus direitos e executar os meus deveres, Sérgio pretende mais uma vez enfatizar que no nosso país houve uma predominância, ou seja, uma prevalência da cultura de relações de fundo, de familiaridade, de amizade, muito forte, enraizadas no coração, no afeto, no sentimento, na passionalidade. Ora, ele nitidamente identifica como uma característica brasileira negativa esse traço de ser muito bom, de ser muito sensível, de ser muito coração de mãe. Sérgio Buarque acreditou que essa nova ordem da legalidade, da racionalidade, num outro período, na década de 50 e 60, aconteceria, o que há controvérsia, nós continuamos ainda mantendo a mesma cultura tradicional, não sei se isso aconteceu, ele acreditava que com a urbanização, com o Brasil dialogando com outros países, no comércio internacional, com as relações internacionais e com a própria educação e métodos educativos, o Brasil deixaria para trás esse viés emocional, esse viés afetivo e adotaria de vez esse viés legalista e racionalista, o que não teria acontecido. Se estivesse vivo hoje, Sérgio Buarque de Holanda estaria ainda contrariado. Bom, no tempo presente, é bom a gente citar que no tempo presente nós podemos fazer uma avaliação talvez seja fruto da nossa próxima aula, mas a gente pode fazer essa reflexão. Será que nós não mudamos nem um pouco? Acho que dá para discutir isso posteriormente. Um outro autor que eu gostaria de ressaltar aqui hoje ainda é Florestan Fernandes, professor da USP, mestre de Fernando Henrique Cardoso, grande sociólogo, de um viés marxista, ao contrário de outros intelectuais que tentaram explicar o Brasil através da posição que ocupavam o próprio Gilberto Freire, ele era de uma família tradicional, o próprio Caio Prado de uma família tradicional, o próprio Sérgio Buarque de Holanda de uma família tradicional. Diferentemente do Florestan Fernandes, não, ele veio da base, ele veio da periferia, ele veio do subúrbio, ele estudou, ele se qualificou e ele passou a entender as relações sociais do Brasil por um viés marxista, por um viés da base da infraestrutura. Defendia Florestan Fernandes que as ideias sobre o Brasil deveriam ser localizadas no Brasil e que uma proposta de mudança deveria ser realizada por uma grande consulta democrática, por um grande plebiscito, respeitando as nossas singularidades e nossas peculiaridades. Então, a geração de Florestan Fernandes, já na década de 50 e 60, ela foi muito importante para entender o real Brasil, o Brasil dentro do Brasil, um Brasil nada europeu, um Brasil de trabalhadores, um Brasil de operários, um Brasil daqueles que sustentavam e carregavam o Brasil. Então, a geração orientada por Florestan Fernandes defendia a necessidade de estabelecer uma ciência social nossa, Tupiniquim, e que investigasse os nossos problemas com as nossas soluções. Inclusive, por que algumas fracassaram e por que algumas quase fracassaram e por que algumas deram certo. O trabalho dele é sobre também uma revolução burguesa, tal qual Caio Prado, que não veio de um viés clássico, não seguiu o roteiro, não seguiu os trâmites normais. Então, de fato, houve muito acordo no Brasil, houve muita conciliação, uma revolução passiva, o que é uma revolução passiva? Uma revolução que não foi feita por baixo, aquela famosa frase de Antônio Carlos de Andrade, o político mineiro, façamos a revolução antes que o povo a faça. Então, afirma explicitamente que o Brasil, tanto nas épocas colonial e imperial, não era capitalista, razão pela qual a classe dominante era formada por latifundiários, escravocratas, até cheguei a falar, a única coisa que deu certo no Brasil colônia e império foi a organização escravocrata, eles exploraram muito bem os escravos, tiraram muito bem o sangue dos escravos, numa lógica não capitalista, numa lógica patrimonialista. Sem romper com a velha ordem patrimonialista, o Brasil, então, não se rejuvenesceu. Nós não podemos falar que o Brasil teve república, não houve uma revolução empreendedora no Brasil, não houve uma revolução científica no Brasil, os mesmos pilares tradicionais foram mantidos. O Brasil não assistiu em nosso território uma guerra civil de verdade, envolvendo todos os brasileiros. O Brasil foi o país do quase, quase aconteceu isso, quase tivemos isso. O Brasil não se resolveu integralmente. isso faz com que a burguesia brasileira tenha demorado para criar o progresso no nosso país. E ela ficou muito atrelada ao quê? Aos militares, tanto da República Velha, quanto do Estado Novo, quanto do regime militar. Então, indo já para as considerações finais, de quem é a culpa? Então, eu tentei mostrar que alguns autores brasileiros que fundaram o pensamento nacional brasileiro, eles tentaram entender o motivo do nosso atraso em relação a outro país, mas valorizando o que nós tínhamos aqui no nosso território, as nossas qualidades intrínsecas. Então, eles vão afirmar, a grosso modo, que o grande problema do Brasil é o senso comum. O grande problema do Brasil pode ter sido a forte presença do pensamento religioso. O grande problema do Brasil pode ter sido a tradição patriarcal, a hegemonia das elites, a cultura machista, a submissão dos trabalhadores que se submeteram, que negociaram. E tudo isso foi pensado por quem? Por Caio Prado, por Florestan Fernandes, por Euclides da Cunha, por Sérgio Buarque de Holanda, por Gilberto Freire e assim por diante. Então, esta aula teve a responsabilidade de te passar uma noção do pensamento nacional brasileiro. na próxima aula a gente vai tentar mostrar daí como que está o pensamento hoje, no século XXI, em 2017. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido uma aula para abrir os horizontes de todos vocês. Muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula. Um grande abraço.